Olá! Se você é novo aqui no canal, seja muito bem-vinda e muito bem-vindo se já é de casa. Bora para mais um vlog? Hoje é quinta-feira, vou começar esse vlog, vou fazer bolo hoje pra gente tomar café. Café não, né? A minha garrafa de café quebrou, então tô fazendo café só duas xícaras pra mim e pro Isaías. E vou fazer bolo, o Isaías não tá em casa, ele saiu, foi de comprar mercadoria. E bora pra cozinha? Cura, já vai deixando teu joinha, se inscreve no canal pra fazer parte da família e bora pra esse vlog. Hoje eu vou buscar o tablet do Berg, a Belinha já recebeu e hoje é o dia do Berg, o tablet que a prefeitura está dando pros alunos de escolas públicas e a Belinha já recebeu. Hoje eu vou buscar o do Berg, eu prometi que ia gravar um vídeo mostrando o tablet, mas tem sido tão corrido que eu não consegui mostrar. Eu acho que o Berg vai mostrar o tablet, se ele for mostrar, se ele quiser gravar, aí ele grava e eu posto aqui no canal, tá bom? Bora, cuida! Bom dia, Luíde! Bom dia, Luíde! Bom dia, mamãe! Ô, coja linda! Fiz assim, oi amiga! Oi amiga! O que que tu tá fazendo? Tá tomando o que aí? Hã? Esse é fácil, né? Leite! De que é esse copo? Hã? Hã? Não é pau! Esse é o bolo que eu vou fazer, bora lá! É bem facinho, só olhar aqui as informações e mexer. É bem facinho, só olhar aqui as informações e mexer, bora lá! O que eu vou fazer, bora lá! Se inscreva no canal. 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 Ficou bem gostoso. Se inscreva no canal. 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 E... Gera milagre. Gera milagre. Se inscreva no canal. E... 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 E...